Bem-vindo a UniNews, um programa produzido pela Universidade Vale do Rio Doce. E hoje você vai conhecer a história do egresso do curso de nutrição. Meu nome é Ana Maria e para mim ser nutricionista vem de uma paixão, sabe? Eu acho que já com 12 anos de formado eu consegui entender que a nutrição, com a nutrição a gente pode muita coisa, né? A gente pode mudar muito uma pessoa, né? Ou até mesmo construir uma pessoa. Hoje eu trabalho na nutrição clínica, né? Tenho aqui meu consultório. Atendo várias faixas etárias, gestantes, trabalho muito com doença, né? Então tem essa questão da nutrição não só voltado para a estética, mas como um tratamento, né? Então hoje a minha atuação é totalmente aqui, dentro do consultório. Eu consigo ter uma lembrança que eu tive uma base boa, né? De professores, de matérias. Tudo que eu fiz fora depois, que eu busquei fora de Valadares, eu consigo enxergar que a Univale me deu essa base. Me deu, né? A condição de estar crescendo, de acrescentando, mas tendo a certeza que a minha base foi realmente uma formação muito boa. Acho que realmente professores, né? Foram professores que até hoje eu tenho um contato muito bom. Meu primeiro trabalho, né? Foi na saúde pública durante quase que oito anos e foi decorrente de um projeto de extensão que eu comecei na Univale. Deu continuidade como um trabalho que durou ali oito anos, né? Então isso é uma coisa que realmente me marcou muito. E aqui no estúdio eu recebo a coordenadora do curso de nutrição, Enara Glória. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos falar um pouco sobre o curso de nutrição, então, porque o estudante que está interessado em começar o curso certamente quer entender um pouco, por exemplo, de como que é a estrutura desse curso de nutrição da Univale. O que a gente pode destacar? O curso é dividido em oito períodos. São quatro anos, incluindo aí já os estágios, que são os estágios curriculares, são já programados pela própria universidade. Então o aluno, desde o primeiro período, ele tem contato com uma disciplina da área específica no primeiro período do curso e isso vai gradativamente aumentando no decorrer do curso. Assim, a partir do quarto período, praticamente as matérias são todas da área específica, né? O que a gente pode destacar hoje na área de nutrição? Hoje, tudo passa pela alimentação, né? Então as oportunidades para o nutricionista, ela vai desde políticas públicas que o governo federal tem, né? E tem várias em que é obrigatória a presença do nutricionista, então no setor público a gente tem essas oportunidades. Temos oportunidades também no setor privado, em restaurantes, em hospitais públicos e particulares também, privados, né? E o consultório. Então são várias áreas, né? Sub-áreas de atuação do nutricionista. E para quem está interessado em fazer o curso, quais são os contatos hoje? Pode entrar em contato comigo pelo e-mail nutricion.univale.br, pelo meu celular 999876579 ou nos acompanhar no Instagram, né? Nutricion, é arroba Nutricion Univale. Ok, combinado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Então, reforçando, então, é só procurar no Instagram o perfil do curso de nutrição da Univale, arroba Nutricion Univale e também os contatos que a professora Enara passou.